Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou filmar mais um vlog pra vocês, né? A gente tá indo lá na escola do Ricardinho, que hoje é reunião E eu também pretendo fazer compras do mês hoje Então, imagina Não dá pra segurar mais, gente Eu tava segurando desde a semana passada e já tá faltando tudo Hoje não dá pra segurar mais Então, tenho que levar esse rapazinho junto comigo Pra fazer compras, né Ricardinho? Fala oi pra galera Fala oi Hoje ele tá tímido Então é isso aí, né gente? Tô esperando o ônibus aqui A gente vai de ônibus hoje É pertinho, né gente? É só atravessar ali a ponte, mas com criança, né? Não gosta de andar muito a pé A gente tem que pegar o ônibus Adora ônibus, gente? Tô me pedindo direto pra vir de ônibus Certo, lindo Tô, né gente? Oaczyni Foi pra gente Tô do jogo agora chegamos no mercado né o rapazinho vai me ajudar a fazer compras vai não? não quer mal gente, tá com sobra só pra não fazer mas tem que fazer hoje olha o tamanho desse rapazinho aqui, porque não tá grande não pra sair? tá não? muito grande começar por aqui ó, vou levar dois desses, que em casa ainda tem dois né ó, tá R$9,49 vou pegar desse aqui porque tá clarinho gente, olha como tá caro aqui gente vou levar esse daqui, quatro, vai esse aqui, vinagre, vou levar um óleo né, fazer receitas né gente, esse aqui tá mais em conta R$6,98, esse aqui mesmo né R$27,98, minha irmã fala é uma delícia né, esse pão artesanal aqui ó, levar pra experimentar que ajudante é esse né, que só fica no carrinho, hã? você tá me ajudando? meu Deus, olha lá ó, sentado que falou que tá cansado hoje dois desse, custando R$15,98 olha gente, vou levar um desse aqui menorzinho ó, que é pra mim tomar café de manhã né e comprar um filtro pequeno, que eu tô gastando muito café gente olha, vou levar esse maior né, pras visitas R$3,98 e esse aqui vou tentar reduzir o café vou levar dois desse aqui, que tá precisando R$8,98 vou levar esse aqui ó, talvez R$6,99 vou levar esse aqui não, dois né gente então vou levar essa massa pronta com essa daqui ó, bem prática ó, vou levar R$5,99 isso é da Vigor eu gosto da Vigor eu gosto dessa manteiga aqui, é bem gostosa ó vou levar a manteiga, tá precisando R$8,99 R$1,49 tô pegando duas latinhas aqui ó tinha falado pra vocês dessa marca aqui né gente depois deu problema com essa marca então vou levar essa daqui ó R$1,98 R$3 pra um bolo eu vou levar dois desse aqui ó custando R$6,98 R$1,98 e o creme de leite vou usar esse aqui mesmo que eu tô aqui não, vai descer aqui ó três esse aqui tá vindo com muito soro gente esse aqui eu peguei, semana passada tá bom tá com muito soro esse aqui ó, R$4,98 vou levar dois vou levar dois vou levar aqui tá R$2,98 é gostoso de morango mesmo levar dois R$3,89 a gente vai pra parte mais gasta né produtos de limpeza né e ele concorda ó vou levar dessa aqui ó, três tá custando R$4,79 tá custando R$4,79 tá R$10,69 vou levar um dove vou levar esse aqui, tá custando R$2,98 R$4,98 gente olha vou levar um desse aqui gente ó uau vou levar esse aqui gente ó R$7,00 valor gente R$5,98 que caro meu Deus vou levar sempre né gente tá custando R$2,59 R$2,49 o Limpol tá R$2,49 mas eu sou acostumada mais com o IP gente aqui ó olha que caro né gente R$7,59 ó esse aqui também não pode deixar lá tá custando R$2,59 um desse aqui ó faz tempo que eu não uso um desse gente eu gosto tem um cheirinho de bebê esse aqui ó não é que é caro um pouco né R$5,29 mas faz tempo que eu não uso eu vou levar ó como eu tenho em casa vou levar esse menorzinho né candida mesmo que é o mais forte R$3,79 ok o ajudante põe lá ajudante não joga não tá vai devagar isso olha como eu sempre falo pra vocês eu gosto desse aqui com a faixinha laranja porque esse aqui eu acho muito forte é é ó tá R$12,98 tá caro aqui nos outros supermercados tá R$10,00 mas como eu não consigo ficar sem né gente tem que levar eu tô ouvindo ajudante não joga tá olha os papéis eu gosto de levar sempre esse tá R$19,00 né quase R$20,00 mas esse aqui ó quase da mesma qualidade gente é novo ó é tá R$15,98 vou levar ele gente olha que lindinha bem pequenininha gente olha perfeita pra fazer o bolinho amanhã mas eu achei cara ó tá R$21,98 tá pouquinho cara né gente olha essa daqui que fofa mãe que ainda tira o fundo linda né mãe não que eu sou comi carne então vou pegar vou levar essa aqui vou levar um bombril hoje R$2,98 né gente com esse não vou levar desse que ainda em casa tem ó ó vou levar essas folhas aqui ó de alumínio né tá custando R$3,49 essa daqui é de R$4,00 né gente essa daqui é de R$7,00 acho que eu vou levar de R$7,00 viu porque lá em casa usa demais essa aqui tá bom vem aqui né gente ó eu vou ter que levar esse da caixa mesmo né brilhante tá custando vinte e três vou levar duas e um ticsa é já comprei algumas coisas aqui espero que eu não esqueça né que a gente sempre esquece algumas coisas né mas agora eu vou comprar mistura né bora lá vai esse suquinho aqui é cadê a gente gosta de uva né vai nem tá enxergando na frente olha essa aqui tá R$23,00 né na promoção essa daqui tá apertada meu panozinho de queijo gosto desse aqui ó R$9,98 ó vou levar esse menorzinho pra tomar café olha gente chegamos quase agora né a gente tomou o café da tarde e já organizei aqui pra vocês verem o que a gente comprou aqui tá olha essa bolachinha aqui que o Ricardo adora né esse suquinho dois leite condensado três creme de leite aqui essa relma aqui essa baunilha esse royal comprei quatro de açúcar e três de feijão esse aqui mais clarinho né aqui ainda tem em casa comprei um fubá esse aqui pra eles ó umas vesteirinhas né gente ah essa manteiga já tá meio derretida olha por causa do calor né gente comprei vinagre de álcool esse azeite e um óleo né pra fazer alguma receita também né comprei essa massa pronta também aqui ó aqui aqui é eu comprei esse quero tradicional né porque eu tava comprando um outro né gente o esqueci a marca agora mas deu aquela polêmica toda né então eu voltei pra esse quero mesmo tá gente que eu gosto dele também comprei esses dois mescau esse aqui ó milho em latinha fiz isso aqui também e o pessoal aqui adora né vai como água comprei isso aqui também pra experimentar né essa tapioca não sei se eu vou conseguir fazer né gente nunca fiz aqui em casa é comprei esses dois filtros ó de café comprei um menorzinho ó pra mim tá usando nessa nesse coador olha que lindo bem pequenininho né gente pra reduzir o pó o pó de café economizar também né aqui a manteiga olha essa forma que fofa né pequenininha aqui ó eu comprei dois cafés o outro eu já abri né já usei aqui ó olha esse pano de prato que lindo gente todo mês eu tô comprando um pano de prato né diferente também esse aqui é bem grande ó bem bonito também olha aqui ó grandão que bonito né aqui isso aqui também não pode faltar né que eu uso demais né um sabonete sabonete três de passos e dentes comprei um bombril também tá precisando aqui quatro IP candida que eu já tenho né um maiorzinho eu sempre conto pra não faltar e esse aqui também ó faz tempo que eu não usava aí decidi comprar esse aqui pra ficar um cheirinho de bebê a casa só que também o mês passado eu acabei esquecendo esse não tinha como né não comprar aqui eu comprei dois amaciantes concentrado tá gente ó esse aqui menorzinho e esse aqui dá pra passar um mês esses dois ah isso aqui também ó é comprei porque eu nunca tinha usado né falaram que é muito bom né agora vou experimentar três caixas de sabão comprei e esse papel esse aqui também ó que é igual o outro que eu costumo comprar né todos os meses estava na promoção e ele é novo aqui são absorventes e é isso aí né gente agora o valor eu vou mostrar pra vocês ah deixa eu mostrar aqui né nos frios aqui ó batata essa aqui eu já comprei uma vez gostei comprei um hambúrguer também faz tempo que a gente não come hambúrguer tinha falta né fazer um lanche e o meu pãozinho de queijo né uma delícia extracional aqui ó tem tomate comprei tomate aqui aqui ó é coxinha da asa aqui filé de frango aqui colchão mole aqui ó colchão mole acém e aqui costelinha de porco ó isso me deu pra passar pelo menos uns 15 dias né aqui ó comprei o bacon aqui é presunto e mussarela e uma bandejinha de ovos isso foi a compra do mês gente sabe quanto ficou olha aqui ó novecentos e quarenta e nove cinquenta e cinco centavos nem parece né gente olha aqui meu deus do céu os valores só vão aumentando e a compra vai reduzindo né olha meu pai acabou de trazer pra mim né o leite do carrefour mesmo da marca carrefour e lá tava quatro e noventa e nove gente cinco reais né então tava bem em conta as duas caixas deu noventa e seis reais super em conta né gente enquanto no Bruno quase seis reais gente é uma diferença muito grande né olha olha o barulhinho é da panela de pressão tá bom gente então vou encerrando o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje tá tá deixando seu like seu comentário aqui abaixo e vejo vocês no próximo vídeo fique com Deus e até lá tchau 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 tchau